Bom dia, gente! Estude cadendo dinheiro para o papai e o meu papai está muito doente. Não, pai bate nele. Ai, pai, para! A gente chegou aqui no Walmart para poder comprar uns negócios de pesca, porque agora a gente virou pescador. Mas, na moral, deixa eu mostrar para vocês o tamanho dessa fila. Começa ali, vai até lá embaixo, só para poder entrar no Walmart, tá? Isso aqui, né? Só para entrar no Walmart. Não sabe dirigir, mano. Eu até pensei que era bibi. Não, eu pensei que era bibi dirigindo. Engraçadão. Dirigi bem, quase bateu nos carros ali, tudo, meu Deus. Pai nosso que está iniciado, seu dificado. Cadê? Cadê o nosso técnico aqui principal? Você está com a mesma roupa do outro vídeo. Pode levar a cara, pode levar a cara. Você é meu técnico. Meu amigo acabou de mandar uma mensagem falando que a amiga dele está fazendo aniversário, e aí ele está juntando um monte de gente aleatória para mandar para ela um parabéns. Ou seja, ele acabou de mandar uma mensagem falando bem assim, ó. Cara, amanhã é aniversário de uma amiga minha e eu estou coletando vídeo de pessoa aleatória dando parabéns para ela. Se tiver como você gravar um vídeo dando parabéns para a Paty, vai ficar engraçado demais. Mas saudade do nosso rolê, saudade de quando a gente saía junto, tá bom? Um beijo para você e aproveita muito o seu aniversário, é nóis. Cara, eu nunca fiz isso, eu acho que ficou bom. Eu queria ter ido nesse carro. Esse carro era mais legal. Eu chego na rima, eu ia te quebrar e eu ia ficar aliviado. Só que eu não vou mais porque não tem como quebrar o que já está quebrado. O cara é meu fã, fica olhando minha tatuagem, mas agora eu te pergunto, que isso, mano, é paisagem, tá ligado? Pode admirar porque eu sou um campeão! Tá com medo da resposta porque tu não é MC, até ia zoar, tá com medo que o médico falou para não contrair. O policial está vindo, vai rápido. Pode ir, pode ir. Já era, já era. Ele quer falar logo do bigode, logo ele que demorou quatro meses para ter esse fiaco de nada. É poesia ou é batalha de lima? Eu acabei de fazer uma compra e eu acabei passando um pouco de vergonha dentro do supermercado. Vocês não estão entendendo. Eu fui aqui, eu vim aqui no Walmart para poder comprar... Eita, que susto, eu pensei que a câmera ia cair. Eu vim no Walmart para poder comprar duas coisas para minha mãe. Eu vim comprar três, na verdade. Chá, que ela pediu, leite e morango. E aí, na hora que eu fui pegar um dos leites lá dentro do supermercado, o leite estava com isso aqui tudo rasgado, mano. E aí, na hora que eu peguei no leite, ele meio que pocou assim, estourou. Eu falo pocou, eu não sei como você fala na sua região. Mas aí, aqui, abriu tudo, mano. E começou a cair um monte de leite no chão. E eu passei uma vergonha, tá ligado? Todo mundo começou a olhar para mim e eu jorrando leite, tá ligado? Estava indo leite para todo lado, meu pai do céu. Aí eu devolvi rapidão assim, chamei a mulher, falei o que aconteceu. Deixei o leite ali no canto, peguei um novo e foi basicamente isso. Vê, eu estava seguindo os amigos meus. Meu Deus, meu Deus. E a polícia parou eles, mano. Caraca, mano. Estão lascados, velho. Ele está ilegal, mano. Ele está na moral? Ele está ilegal. Legal, calma aí, gente. Rapidão, vamos dar uma pausa na polícia só para explicar. Ele está legal, tá? Ele só está no processo para ganhar o visto dele, essas coisas, tá bom? Não está ilegal. Mas é sério, mano. A polícia acabou de parar eles ali na frente. Siga isso, galera. Na hora que a gente ia. Siga isso, galera. E agora? Mas eu não sei para onde eles estão. Deixa eles aí. Deixa eles aí. Vamos embora, vamos embora. Bem, mas eu não consigo passar também porque a polícia... Eu estou com o endereço aqui no mapa. O pessoal está ali dentro, mano. O policial está ali dentro? É uma mulher, mano. Caraca, é uma mulher, velho. É uma mulher, mano. Dá uma buzinada lá, Laurence. Está doido dela? Ela não fechou a porta. Ela não está com roupa de policial. Será que é fantasia, mano? É um cara? É um cara careca, mano. Valeu, tio. Valeu, hein? O nosso amigo veio aqui com a gente e falou que ia sair o que resolveu no nosso pai dele. Só que existe a location online, Zé. A location. A gente vai ver aqui agora. O nosso amigo está na onde? Está trabalhando. Trabalhando com o pai dele, velho. Ele está na casa de quem? Ele está no lugar onde uma pessoa trabalha. Nossa. Por isso que ele não quis que ninguém fosse junto, mano? É, ele não quis que ninguém fosse junto, mano. Eu acredito, mano. Esse cara gosta muito do pai, velho. Nossa, o pai, ele tem um cabelo longo, né? Loro, assim. Atrai ele, mano. Diferente. Fazendo o que, mano? Essa é a vida do nosso amigo, né, mano? A paixão me pegou. Tentei escapar, mas não consegui. Alô? Oi. Você está onde? Está aqui no nosso curso, mano. Você vai demorar aí ainda com o teu pai? Não. Eu só vou, eu não vou contar o meu pai, então eu só comprei um preço pra ele, já volto. Demorou, mano. Valeu. Ele entendeu, né? Essa risadinha, já. Todo mundo assim. Ele entendeu, ele entendeu. Ele desligou o que? O mapa? O mapa aqui. Eu estava aqui agora, querido. Caraca, vocês barbarizaram. Essa aventura. Você desligou, mas sorte que eu dei o print. Vocês como vocês, nossa, mano. Aqui, ó. Você tirou o print. O print está querendo. Caraca, vocês não perdoam, mano. Agora, você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com quem será que a Júlia vai casar? O que é? 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 Ô, dá um up pra câmera, Júlia. Vem aqui, Júlia, dá um oizinho. Manda um beijo pros seus fãs. Manda um beijo pros seus fãs.